Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal, prazer, meu nome é Daniel Fábio, vamos aqui começar a nossa sexta-feira com essa bela oportunidade de ônibus urbano pra vocês, estamos falando aqui de um Marco Polo Torino, ele é ano 1996, sobre o chassi, o Mercedes-Benz OF1620, um veículo muito bom, mecânica excelente, segundo o anunciante, um autosom de seis cilindros, com bomba injetora, veículo bom de pneu, ônibus, todo revisado pra você, então, veículo aparentemente a gente vê de forma geral, né, parte externa, bem conservado, né, todo na pintura, meio que um creme, né, não é branco, é meio que um creme a pintura do carro, muito bonito, original, parte dianteira, a gente vê no detalhe também, olha só, carrão aí, muito bom, parte dianteira, conjunto excelente, a gente vê aí, no detalhe, veículo possui duas portas, né, porta dianteira e porta traseira, muito bom, ano 96, pra idade do carro, veículo está muito alinhado ainda, né, parte traseira, olha só, veículo possui, vigia traseira, tá, única coisa que a Marco Polo pecou nesse carro, ao meu ver, foi nessas lanternas, né, colocaram lanterna de caminhão nesse modelo, foi uma, meio que uma forma de economizar, né, foto dos pneus, olha só, a pneu usada do carro, tudo bem conservada, roda bem pintada, roda de ferro mesmo, um detalhe pra vocês, olha só, pneu bem cravudo, né, parte de painel, a gente vê o detalhe, o capo do modelo, o posto do motorista aí, no detalhe, olha o painel mais de perto, é um carro mais simples, né, antigo, e um carro mais simples aí, com certeza, pra você que curte um ônibus urbano, já deve ter visto esse modelo aí, rodando pela sua cidade, né, em alguma empresa, já passou aí na sua cidade, com certeza, né, olha só, parte de, da cabine, assim, do geral, olha só, que bacana, cara, muito bom, veículo possui 42 lugares, olha só, a bancada, bancada bem antiga, né, remete ao passado, olha só como era espaçoso, né, olha a largura do corredor deste modelo, imagina aí, cabia 42 sentado, mais uns 50 em pé, né, porque, olha o espaço, é gigante, bancada muito boa, bem conservada, até acolchoada, né, o cara, muito bacana este modelo, agora vamos falar aqui de valores, né, o valor desta lenda, pra vocês, o valor dele é de 42 mil reais, ele está lá no Paraná, no município de Curitiba, lá em Curitiba, Paraná, pra você que quiser entrar em contato, 42 mil reais, só acessar o primeiro link na descrição, pra falar diretamente com o anunciante do veículo, lembrando a todos que o nosso canal não tem nenhum vínculo com o anunciante do modelo, nós fazemos essa oportunidade, somente como entretenimento, para você, beleza? Muito cuidado, quanta golpes, não pague nada adiantado, não pague para segurar o anúncio, não pague de forma alguma, tá, porque, realmente, ultimamente está tendo muito caso de golpe aí, principalmente nessas plataformas digitais, né, que o pessoal anuncia, às vezes o anúncio não é nem verdadeiro, então, tem que tomar bastante cuidado, beleza, pessoal? É isso, meu, muito obrigado a você que assistiu até aqui, deixa aquele seu like, para nos fortalecer, comente aqui abaixo o que você achou deste Torino, ano 1996, ele é um chassi Mercedes-Benz 1620, OF1620, muito excelente, um carrão aí, excepcional, beleza? Forte abraço a você, espero vocês mais tarde, no próximo vídeo, se assim Deus permitir, um grande abraço a todos! Tchau!